Fala gurizada, tudo certo? Galera de volta aqui no canal do Volo com mais um episódio de Wolfenstein The New Order A gente tá continuando aqui o nosso modo história, galera Estamos próximos do fim Por aí Caras, e a gente vai invadir agora o... Aí o QG, cara, do Death Hat Que é o vilão aí do jogo Digamos que seja caveira, sei lá, não sei qual é a tradução, cara Totenkopf Em alemão é caveira, cara Eu acho que Death Hat em inglês também vai ser a mesma coisa Eu não consigo caminhar aqui, galera O que eu tô fazendo ali? Vamos, cara É, galera, não, tá carregando mesmo, cara Eu não consigo, agora foi, ó Beleza Galera, a gente tá num submarino e a gente vai emergir agora Aí ele vai nos mostrando Logo, logo a gente vai tá na superfície e a gente vai atirar aí no prédio do cara, velho Olha só Aê, estamos Não posso fazer nada, cara Eu queria ir, mas acho que é só Uma parte não jogada, senão o cara já lançou E essa arma aí, galera, foi construída pelos judeus nesse jogo Beleza E é uma arma fantástica Rodástica demais, cara Sente só o que ela faz, velho Nossa Aí, beleza Os caras já destruíram ali Vamos invadir Sente só o tamanho do negócio, velho É gigantesco Parar aqui de muita conversa Olha só o que tem aqui embaixo Não tem muita coisa Ele só é rápido, né E aí, ó Nós temos o que, cara? Nós temos metralhadora Muito bom Vamos pegar aqui mais algumas coisas Granadas Aqui tem Aí, ó Mais uma vidinha aqui E beleza, cara Vamos lá Acho que não ficou ninguém vivo aqui Tem mais armas aqui, ó Pronto, cara A gente tá Deixa eu pegar aqui A gente tá pronto pra continuar Então tem mais Feito Vamos lá, galera Vou detonar com todos eles Já era Olha só Os caras estão ali, ó Eu vou invadir aqui pelo lado, cara Tem muitos itens aqui, cara Esse cara aqui é muito chato, velho Mano, esse cara é muito chato, cara Deixa eu ver se eu tenho aqui Aí, ó Beleza Eu vou pegar aqui, ó Deixa eu voltar, galera Porque, cara É muito Deixa eu ver se memorizou Cara, é ruim de botar as duas armas principais aqui no jogo Eu confesso, cara Olha os caras aqui E aí, beleza? Deixa eu correr aqui E aí tem um monstrinho ali, ó Que a gente tem que matar, velho Aí Vou pegar mais uma proteção aqui, galera Não tem ninguém aqui escondido Então a gente vai ficar escondido Deixa eu pegar Não, tá cheio já, velho Cara, eu tenho que ver aqui, galera Acho que é Tentar usar aqui no cara Não vai demorar muito aqui pra matar ele Deixa eu ver Eita, mano Foi Já era Isso aí, ó Achei Só sobrou uns carinha aqui Isso aí, cara Olha, ó Todos mortos Vai pra cá E aí, beleza Deixa eu recarregar minha arma aqui, velho Agora vocês vão ver a potência do negócio Toma Cadê ele? Deixa eu recuperar uma vida aqui, galera Tá foda, cara Os caras tão me massacrando aqui, galera Lá já era, ó Eu vou pegar aqui, ó Corre aí, cara Aí, beleza E esse cara aqui tá pedindo pra levar uma, velho Ele não morreu ainda, cara Ele não morreu, galera Não, velho Mano, eu não consegui matar nenhum dos dois ainda Não sei se vocês notaram Deixa o cara voltar ali Tô com 20 só de vida aqui, cara Deixa eu pegar um colete aqui Tem uma vida aqui também, ó Agora ficou melhor Deixa eu... Cara Mano Não dá pra entender isso, né Mas beleza Deu, tudo feito É muito ruim aqui, galera Porque demora a mudar os modos de tiro Pra quem quiser, né Tem uma entrada aqui, ó Que leva todo pelos cantos Então não precisa fazer esse enfrentamento direto Como eu fiz Não, velho Ah, pode até ser, cara De repente eu economizo uma munição aqui, ó Mas o cara demora muito pra chegar, ó Tem várias aqui, velho E aqui tem essa porta Ah, que tá fechada, mano Tem um cara lá ainda Ah, eu tenho que pressionar aqui, ó Pra abrir ali, velho Agora abriu Exatamente Cara, eu tava rateando, velho Vamos ver quem que vai aparecer aqui Por favor, alguém Nossa Isso aí, mano Já era ali, velho Vamos pegar aqui Vamos Já era Já era Já era Já era Deixa eu pegar Uma melhor aqui Também Já era aqui também Aqui acho que só tem Tinha uma vida aqui Olha só, mano E aí, cara Assim, ó Foi Foda, galera Isso aí funciona Inclusive Pra quem tá jogando Na dificuldade mais Mais maior Como se diz Na dificuldade mais elevada, velho Cadê o cara? Deixa eu pegar aqui Uns escudinhos Valeu Peguei até uma Metralhadora aqui Sem querer, cara Cadê o magrão, velho? Estão tirando Com a minha cara, né, velho? Vocês só podem Estar tirando Com a minha cara, velho Aí, ó Vamos liquidar Esses magrão ficaram Sobraram aqui São os últimos É que os fatales gritando, velho Os caras gritam demais, cara Eles entregam as posição Assim, ó É Aí, acho que Caras, acho que era isso, velho Matei todos Se não matei também Já era Vamos descer aqui Vamos continuar Com o jogo Não tinha sobrado um ainda Tem mais um ainda Falando nisso Ah, mano Essa aqui Tá vazia, cara Então, caras Essa fase aqui Realmente tem muito Muitos NPCs Uma dificuldade mais elevada Ela é bem desafiadora, cara Mas a gente Não tá fazendo Deixa eu Sente só, galera Aqui fica escuro Aqui fica claro Aqui fica escuro Cara Engraçado isso Não tem ninguém aqui Beleza Acho que é isso, cara Não tem ninguém aqui É só ir, velho Ah, não É pra lá, mano Ahn Cara Vou Vou tentar aqui de novo, cara Acho que eu não vim aqui, não Aqui tá fechado É pra variar, velho Eu tô perdido Os caras têm que esperar O magrão aí falar Deixa eu voltar aqui Pra minha arma, velho Deixa eu carregar Beleza Cara Pra onde Que eu tenho que ir, mano Esse Pichou, cara Bota os Ah, aqui Olha só Olha só, velho O Bubi Eita Eita Eita, mano Ai, não tem como, né, galera O cara Tá gravando ali Não, não tá, não Eu achei que era Uri O que é que eu vou fazer? Eu soube Eu soube Eu sou um Berlín Um o último Drogue Que o capitão Blascovich Devemos Para a nossa Tira E aí Eu tenho um Desenco Para você, meu querido Ahn Desenco Eu amo Desenco Desenco Dê-me Dê-me Nossa, mãe. Eita, mano Cara, eu tô dizendo, cara O Blast com vídeos é foda Cuspindo o dedinho Uh-oh Nossa, mãe Olha a velha aí, ó Toma, desgraça Isso aí, galera Matamos o Bubi, velho Finalmente O cara morreu E agora? Ah E agora, cara? Vê que eu vou Abreu alguma porta aqui, mano Então, galera Esse jogo é bizarro, velho Bizarro Ah, aqui a escadinha Finalmente a gente vai poder Entrar na escadinha Beleza, galera É isso aí, ó Mudou Mudou a cor aí do jogo Ah, o cara tá mal É isso, mano Não, não Não até Ela é segura Nossa, que fica Tinha que eu fiz E a espada E aí Tem seu problema A transporte É pronto É Vê-a Vá-a 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 Vá 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 Aí estão! Mano, o cara tá envenenado, quase morrendo, os caras estão sempre precisando que ele faça alguma coisa, galera, é impressionante. Vamos sair daqui. Vamos a ir para algum lugar. Eu acredito que ainda há lugares nesta terra onde as pessoas podem ir e viver feliz. Eu acredito também. Não para mim e para você. O que você está fazendo lá? Um homem que vem para visitar? Há uma visita como você, há muito tempo. Sim, eu conheço você. Nós nos conhecemos antes. Eu acho que hoje nós nos conhecemos por uma última vez. Capitão Blascovilles, ainda lutando por todos os anos. Eu me lembro do seu amigo. Eu me lembro do seu memória. Você me lembra dele? Nossa, mano, um cara que morreu, velho. Isso é fácil de ser tentado sentir compasão. Nós temos que aprender que esse instinto não é um instinto imposto, não fit para a corrida do mestre. Com a corrida do destino montado. Mal para, vai para a corrida do81. Vale, levante. Talvez. Eu, porém. Eu, porém. Melhor! Eu, porém, eu, porém. Eu, porém. Ah! 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 As pessoas como você... O que é o caminho? É a morte e a destruição. Eu pedi que você considera que no final nós vamos ser... Não por aquilo que nós destruímos, mas por aquilo que nós criamos. O que é... Você pode clasper a brilhante da inteligência do corpo humano? Amalgamado com a eficiência... ... e a habilidade... ... da máquina. Eita, mano. E agora, galera? Não deu. Então, galera. Eu perdi todas as armas, tá ligado? A gente fica só aqui com a faquinha, mano. É o seguinte, galera. Eu vou terminando por aqui. Aff, 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 aff. Vou terminando por aqui, galera. Próximo vídeo. Aff. Eu volto e termino esse boss aqui, galera. Deixa um like aí no vídeo e deixe seus comentários. Vocês já perceberam que o próximo episódio vai ser assim, ó. Sem notar. Merda. Cara, não tem condições, cara. A gente só tem a faca aqui para adicionar o cara. Quero ver se ele atira nas caixas. Ele atirou nas caixas aqui. Vou pegar algumas coisas aqui, ó. Eita, não deu de novo, velho. Então é isso aí, galera. Fiquei por aqui. Próximo episódio. Não percam aqui possivelmente o último boss do jogo e o finaleiro aqui, ó. Valeu por tudo. A gente se fala. Até mais. Tchau, tchau.